Então vamos pra rua Vamos com a somalhetinha pra rua Vamos? Pra guardeirinha? É, a menina vem Pedro já vai pra escolinha Já é grande Não é, Pedro? Vai! Vai lá pra porta, abre a porta Ai, menina que já vai pra escolinha Ai, menina, vem Deixa a mamãe filmar aqui de frente Vem, vem Vem com a mamãe, vem Mamãe vai abrir a porta, vale? Porque aí já tá aberto Corre Ai, tá dura a porta Chegamos na rua Vem, dá um beijinho pra mamãe, vem Agarrou? Dá um beijinho pra mamãe, venga Dá tchau, vem Essa gente vai atravessar a rua Tchau, um beijo Mua Agora só na guardeirinha que a mamãe vai filmar Tá?